Há menos de uma semana, em entrevista à TV Sete Dias, Soraya Tavares dizia que naquele momento não pensava na vitória da 53. Edição do Festival de RTP de Canção Claro que quero. Embora o que queira mesmo seja interpretar a canção da melhor maneira, ficar orgulhosa e deixar a loura orgulhosa, defendi ao nosso site a intérprete de O Meu Sonho. O Sonho chegou ao fim no passado sábado, 16, dia em que um estúdio 1 da RTP, em Lisboa, serviu de palco para a primeira semifinal do histórico Sertame de Música organizado pelo operador público de média. A também atriz ficou em última na tabela classificativa, recebendo do júri e do público a pontuação mínima, 6 pontos, 3 de cada, não assegurando, assim, um lugar na derradeira etapa do festival. Não foi o resultado que esperava. Nunca trabalhamos para este resultado, mas acho que correu bastante bem. Fizemos a nossa parte, reagiu, em exclusivo à TV Sete Dias, Soraya Tavares, minutos depois de ter conhecido no verdito. Só tenho pena de a loura não ter estado cá, mas espero que quando ela vir à atuação se orgulhe e que goste daquilo que fizemos, acrescentou-o, referindo-se à compositora do tema a que deu voz. Sobre o que terá corrido menos bem, Soraya disse não ter pensado no que motivou a pontuação obtida. Só pensei mesmo na nossa atuação e acho que não correu mal. As pessoas é que podem dizer aquilo que acham ou não, afirmou a cantora, que torce agora pela vitória dos temas de Matei e de Cunanóziris, os preferidos do júri e do público, respectivamente. Fico feliz pelos resultados deles. Durante este processo, tornamos-nos todos muito amigos. Foi curto, mas deu para nos conhecermos e torço por eles. A atuação em palco foi enriquecida com a presença de dois bailarinos, com uma coreografia executada pelo namorado, Filipe Rico. Foi ele quem coreografou a atuação. Não foi a primeira vez que trabalhámos juntos. Já trabalhei em teatro musical em que ele é que era o coreógrafo, conferenciou Soraya a TV sete dias. Volte a trabalhar com a cara metade é algo que parece não atrapalhar a jovem. É sempre tranquilo. Tentamos respeitar-nos mutuamente no espaço de ambiente de trabalho. Depois, as outras coisas são em casa. Riu-se. Riu-se. Tchau, tchau.